O vídeo que circulou nas redes sociais mostra o veículo andando na contramão da BR-101. Por volta das 13h45 da tarde desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal recebeu as informações de que o carro estaria transitando no sentido sul pela pista norte da rodovia. Ainda segundo a PRF, ele foi abordado em Issara e estima-se que ele tenha rodado cerca de 20 km na contramão. O idoso de 80 anos é habilitado e está em boas condições de saúde, mas aparentemente estava desorientado geograficamente. O teste do bafômetro foi feito, mas apontou que o motorista não tinha ingerido bebida alcoólica. Ele acabou sendo multado e vai responder a um termo circunstanciado por dirigir pondo em risco a segurança pública.